Não vai ver bem, Andréia, deixa de conversa. Tá ouvindo, né, Andréia? Vamos pôr essa autoestima lá em cima, vamos tirar dos pés e levar pra cabeça. Se ela quiser eu não tô mais não, que eu... Não é, Alda? Alda, você não é linda? Sou. Tem que fazer que nem... Eu sou a coisa mais linda do Nordeste. Ô, gente. Vai, 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 vai. Pode ficar essa coisa, né, Ju? Pode. A Andréia, ela tá fazendo, tá dizendo que tá feio. Quem será que faz mais isso? Tá, tá. E também essa daqui, ó. Eu? Imagina. Olha aí, Thaís, ó. Tá fazendo falta aqui hoje, hein? Tá. É, bichinha, bebê, que vovô, mãe. Vem, tá, tá, vem, tá, tá. Ela tá baiano. Tá baiano, tá baiano. Mesa das Hebreias. As mulheres mais falantes do curso. Aí a outra eu vou lá, vocês vão ver que ela não fala nada a vocês. A moça que pinta bem e fala que não pinta. É essa daqui, ó. Olha, gente, que gracinha, ó. Pinta super bem, faz tudo caprichadinho. Eu não sei o que que ela quer. Uma banana no quadro. Né, Sonneli? É. Olha, a Sonneli tá fazendo aquele projeto gratuito do coelho. Do coelho. Pegou a foto, Sonneli? Pegou a foto? Euziele. Euziele, Sol. Euziele, ó. Fala, gente. Euziele tá aqui pintando um casalzinho de Mickey e Minnie. Fala que nós te escutem, ó. E já, já, para os íntimos. Jaqueline, para quem não é íntimo. Pintando aqui um caminho de mesa. É um trilho capúlpito. Ela tá pintando de rosas, ó. Chique, hein? Continuando nossa aulinha de sábado. A Alda tá aqui pintando as peras, já fazendo o fundo. Olha que graça que tá ficando isso aqui. Ainda não tá finalizado, viu, gente? Aqui é só a primeira fase da pintura. A minha amiguinha. Eu esqueci o nome dela, Neide. A Neide tá tão concentrada que nós falamos tão mal dela hoje. Tão mal que ela nem ouviu, né, Sol? Érica Silva, na garagem da arte, sempre. Projetos, Érica Silva. Projeto Jusinei de Braga. Ai, que orgulho de ver minhas alunas pintando meus projetos. Meus guias de cores. A mocinha aqui também, ó. Gisele, Gislaine, Gislaine, Gis, Gis... Agora você pega o preto. Enquanto isso, na mesa das judéias, lá é hebreias. Aqui é judias, judias. Estamos aqui, continuando. Essas meninas aqui, elas não falam. Então eu tenho que dar uma briga nelas pra elas poderem começar a falar. Aí as duas lá não param agora, ó. Essa chegou agora. Olha a hora que ela vai sentar pra pintar. 11 e 25. Ó, tô indo aí, Gis. Olha que graça que tá ficando. É esse aqui, ó, do curso, tá? Do curso online, só que ela tá fazendo na aula. Ela comprou o curso. Ela faz na aula e ela faz em casa. Porque ela é assim, ela é dessas. Olha aqui, ó. Eu vou trabalhar. Vamos trabalhar. Tá lindo. Ô, Alda, entrevistando o Alda, por que você faz aula na garagem da arte? Eu me sinto bem, a minha professora é 10. Eu amo demais ficar aqui rindo com essa sol e as minhas turmas aqui. Essa sol? Essa sol? Essa sol, essa... Meu bebezinho. Meu bebezinho tá ali, ó. A capitana e a gigante, né, que eu sou... Ela é duas de mim. Ó, a gigante. Agora ela não tem mais nome, tá? É Neide Vulgo Gigante. Olha as conversas. E aquela outra lá... Faz bullying, agora o bullying é crime. Olha! Ai, meu Deus. O que você tem a dizer sobre isso? Você vai ser denunciada, hein? Ai, meu Deus do céu. Tem que rir, né, minha gente? Pô, Jesus. Vou ler no lugar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.